Salve rapaziadinha, começando mais um vídeo aqui na TV Alviverde Antes de começar o vídeo, deixa seu like aí, se inscreve que é muito importante pro canal É rapaziada, mais uma novelinha do nosso 9 Será que dessa vez vai? Será que dessa vez o jogador vem? O nome da vez é Carlos Vinícius, ele que é do Benfica Mas atualmente tá emprestado aí ao PSV né rapaziada Vamos botar umas imagens dele aí pra gente ver como que é o futebol dele Ele é um centroavante brasileiro né, que tá emprestado ao PSV da Holanda E agora tá negociando a volta ao Brasil né Segundo a TNT Sports aqui né, de quem eu peguei a fonte da notícia A informação é que o Benfica quer 12 milhões de euros pelo jogador Enquanto o Palmeiras né, tenta abaixar essa pedida né O jogador tem 27 anos de idade né rapaziada Na última temporada, inclusive ele não atuou pelo clube português E aí foi emprestado ao Tóquio na Inglaterra Bom rapaziada, vamos ver Essa novela, mais uma novela Se vai terminar aí De forma positiva pro Palmeiras né Eu não conheço o Carlos Eduardo, espero que seja Se vier mesmo o Palmeiras seja um jogador importante aí E que ajude o Verdão Vamos esperar, deixa seu like, ativa o sino e comenta aí embaixo O que você acha aí da contratação do Carlos Vinícius Beleza? Se você já conhece, não conhecia Grande abraço pra todo mundo Valeu, até a próxima Tchau Tchau Tchau